Papai Noel, eu queria ganhar de Natal uma mochila preta, um cardeno de 10 matérias e 3 canetas. Se eu ganhar, ficarei contente. Esse é o pedido do garoto Gabriel para o Papai Noel. Da mesma maneira que ele, muitas crianças escreveram para o Bom Velhinho fazendo seus pedidos. Todas as cartinhas são de crianças da zona rural de Guaxupé. Este ano a gente está trabalhando com as dois núcleos rurais da cidade, então a gente convidou os dois núcleos para participar da campanha, porque há muito tempo eles tentam e a gente sempre deu preferência para as escolas urbanas. Aqui na agência dos Correios ainda restam cerca de 70 cartinhas esperando para serem adotadas. Eu já fiz a minha parte, escolhi uma cartinha para atender um pedido de uma criança. E para que nenhuma delas fique sem presente nesse Natal, faça também a sua parte, passe aqui e escolha uma cartinha. Este ano foram recebidas 370 cartinhas, mas nem todas foram atendidas. E segunda-feira é o último dia para passar na agência para apadrinhar uma das crianças. As crianças escrevem pedindo aquilo que está no coração delas. Normalmente a gente trabalha com as escolas mais simples, mais carentes da cidade, e as crianças escrevem e a gente deixa disponível. E o ideal é que a pessoa vem, lê a cartinha, sente no coração a necessidade de ajudar, compra o presente, traz para a gente e a gente faz a entrega desses presentes. Nesse ano nós vamos fazer nas escolas mesmo. As cartas são de crianças com idade entre 4 e 12 anos e têm pedidos dos mais variados. Os meninos querem, por exemplo, carrinhos de controle remoto, bolas de futebol e até chuteiras de presente. Quem é muito novo e ainda não sabe escrever, desenha o que quer de presente. Entre as meninas, há pedidos de roupas, bonecas e até eletrodomésticos de brinquedo. Tem pedido de toda forma, tem pedido que a gente nem acredita. Então tem criança que pede cesta de Natal, cesta de chocolate, caixa de bombom. Aí tem criança que pede boneca que fala, criança que pede carrinho, carreira. Então são presentes variados. A gerente da agência explica que a campanha Papai Noel dos Correios existe há 23 anos e em Guaxupé é desenvolvida há 7 anos. Essa campanha foi vinculada a um dos oito objetivos de desenvolvimento do milênio, que foi estabelecido pela ONU, que é a educação básica para todos. Por isso que a gente teve que atrelar, às vezes muitas pessoas acabam nos perguntando, mas por que não pode receber a carta da sociedade? Porque é atrelado a esse objetivo, que é a educação básica para todos, né? Então a criança tem que escrever mesmo, tem que estar matriculado, e também para a questão da parte de responsabilidade social da nossa empresa.